Música A bancada do Oeste recebeu equipe da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural para a prestação de contas do Programa de Apoio à Resiliência Hídrica no Meio Rural no período de julho a outubro deste ano. Em tempos de estiagem, onde o país passa por dificuldades de abastecimento de água, o coordenador da bancada, deputado Fabiano Dalluz, destacou a importância do trabalho que Santa Catarina vem desenvolvendo para atender as regiões que precisam de atendimento. O que eles apresentaram aqui, o resultado, o quanto de recursos já foi acessado, foi importante para ver que os agricultores, os técnicos da Secretaria da Agricultura entenderam os programas, já estão sabendo como fazer a captação de recursos e ao mesmo tempo mostrou que ainda tem espaço para a gente avançar em algumas áreas que envolvem também a preservação e que é isso que agora ficou meio acordado de a gente tentar firmar o pé para ter mais parcerias do Estado com o IPAGRE, com os agricultores, no sentido de preservar as nascentes, as fontes, os córregos e nós garantirmos a água superficial e não buscarmos tanto as perfurações e buscar água lá embaixo. O secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, explicou a importância do programa voltado aos produtores rurais que querem fazer ações de proteção de nascentes, recuperação de fontes e reservação de água. Esse programa tem sido um sucesso, ele é operacionalizado pela IPAGRE, a bancada do Oeste juntamente com o governador Carlos Moisés aportaram 100 milhões de reais na Secretaria da Agricultura que foi destinada ao Fundo de Desenvolvimento Rural e os produtores captam na forma de financiamento esse recurso através da IPAGRE no seu município para fazer, de acordo com o projeto técnico, o atendimento que a propriedade precisa para ter reserva de água. De acordo com o secretário, os produtores que captarem os recursos têm até cinco anos para pagar com descontos de 50% no caso de pagamento em dia. Em caso de proteção das fontes, esse desconto pode chegar a 75% de subvenção e sem juros. É uma grande oportunidade que os agricultores de Santa Catarina estão recebendo para realmente poder fazer reserva de água na sua propriedade e conseguir passar com menos dificuldade o período de déficit hídrico que tem ocorrido com grande frequência em Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto